Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Chuva Pesada. Quinta-feira, 11h10 da manhã, precipitação 83mm. Bom, a gente tá indo aqui com o detetive numa loja de máquinas de escrever, porque parece que talvez a gente tenha alguma pista sobre aquela carta que foi enviada pra mulher, né? Pra Lauren. Manfred! 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 Manfred, tem alguém em casa? Alguém de casa? Royal. Peraí, olha pra cá, isso. Ah, legal. Uma boa visão por ali. A Lauren. Foi uma doideira deixá-la vir comigo. Ela tá tentando ajudar, mas ela só atrapalha. Ah, eu tenho que falar com ela depois. Pra quem... qual foi... Pra que foi aquele reunião que eu fiz com o Kramer? Por que ele tá tão preocupado comigo investigando o filho dele? Ah, aqui não mudou muita coisa. Só o pó e os relógios fazendo tic-tac o tempo todo. Ah, legal. Acho que eu não posso falar com a Lauren diretamente, né? Lauren. Ah, você vai sentar aí, né? Tá bom, então. É, opa, tem um uísque aqui, hein? Esse aqui eu gosto. É, vamos mudar a câmera pra cá. É, só tem esse negocinho aqui. Tem uma bonequinha, parece uma bailarina. E tem um relógio grande aqui também. Que horas são? 11 e 10. Olha, precisamente o horário que tava. Legal. Bom, eu vou no fundo da loja. Eu acho que o cara não tá por aqui. Pelo menos na parte da frente, não. Ah, esqueci que eu ando numa direção e depois volto pro outro. Ah, ele tá aqui. Manfred? Oi, Manfred. Oi, Manfred. Quem é isso? Ah, que que é? Scott. Sou Scott. Scott Shelby. Lembra de mim? Ah, Scott. Sim. Sim. Claro, que bom te ver, rapaz. Faz quanto tempo? Ah, talvez uns 10 anos, eu acho. Ah, nossa, com a minha idade, o tempo já não tem mais significado. Eu conserto os relógios, mas eu tento me esquecer do tempo. Ah, e aí, como é que tá? Como é que vai a sua vida? Ainda tá na polícia? Não, não, eu saí da polícia. Agora eu sou um investigador privado. Essa é a Lauren, ela é uma amiga. Oi. Olá, minha menina. Bom, isso parece uma comemoração. Eu tenho o que a gente precisa, peraí. Eu tenho certeza que eu vi uma garrafa de whisky por aqui, em algum lugar. Algúris. É, o que você tava fazendo aqui? Ah, ele tá indo lá na garrafinha, né? Vamos só dar uma olhada nas outras coisas aqui. Opa, telefone. Faz um fazer, por favor, pra mim, Scott. Diga a eles pra ligar de novo, mais tarde. Ah, claro, não tem problema. Acho que é por aqui, né? É. Liga mais tarde. Olá? Ah, oi? É sim, aqui é a loja do Mafford. Ele não tá disponível agora. Pode ligar depois. Obrigado. Beleza. Eu queria andar um pouquinho mais pra cá. Tem uma máquina aqui normal. E essa porta aqui? Eu vou entrar em tudo quanto é lugar. Sou detetive, né, gente? Detetive particular, Scott Shelby. Muito bem. Dá uma mijadinha, né? Isso. Legal. Tudo bem. Nossa, que janela baixa. Não é muito legal a janela dessa altura, não, gente. Ah, peraí. Você vai lavar isso aí com essa mão? Não, 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 né? Vou lavar a mão aí. Fez xixi, pegou no pipi, lava a mão e não volte mais aqui. Tá entrando uma boa rima. Lave sempre as mãos antes de ir no banheiro. Antes e depois, né? Eu queria ver mais alguma coisa aqui, mas... É, parece que não tem mais muita coisa aqui, não. Eu achei que o jogo iria me recompensar por ficar fuçando nas coisas, mas parece que não. Vamos lá só falar com... A Lauren primeiro. Acho que ela viu o negócio lá, finalmente. Não, não tá nem aí. Legal, eu tô perdendo tempo só. Caramba, Manfred, dá esse whisky aí pra nós. Espera aí. Tô chegando, Manfred, calma aí. Bem, mano, é um velho amigo. Eu gostaria de você ter uma olhada em um envelope. Mas talvez você pudesse me dizer qual tipo de máquina de escrever que foi usada pra escrever essa carta. Vamos ver uma olhada. Pode me trazer essa lupa atrás do balcão? Claro, eu vou pegar. Ah, claro, vou pegar. Ah, meus olhos já não estão muito bons. Atrás do balcão? Será que é aqui? Espera aí, atrás de qual balcão? Nesse? Ah, meu Deus. Manfred. Ah, não, é ali, né? Vamos pra cá. Deve ser aqui. Isso. É, nossa, ainda bem que o jogo mostra, né, jogo? Valeu. Parece que tinha uma cartinha ali também. Manfred, toma sua lupa aí. Meu amigo, velho amigo, dá um copo de whisky de novo. Obrigado. Obrigado. Agora vamos ver o que esse envelope tem pra mostrar pra gente. Uma Royal 5. Uma Royal 5. A forma dos tezos do F que é típica desse modelo. É, foi produzida em 1907 e 1924. É. Sem dúvida. É uma Royal 5. É, é rara? Esses typewriters, são raros? São raros? Não, não, são bem comuns até. Diria que muita gente tem uma ganhando pó no soto. Ou na sua caverna, sei lá. É, tem um registro de todos os seus clientes? Sim, verdade. Ah, sim, é verdade. Bom, pelo menos os que pagam, né? Tem algum, posso dar uma olhadinha nisso? Ah, claro. Tenho livros de contabilidade no escritório. Ah, se não tiver a impressa, tenho uma lista com todos os clientes que compraram uma Royal 5, ou consertaram uma. Ah, ótimo. Isso ia ajudar muito. É, é um prazer ajudar. Me dá dois minutos. Eu vou voltar com a lista. Ah, meu coração. Você não vai morrer do coração, né? Espero que não. Está muito cedo. Você acha que o assassino esteve aqui? Se ele tinha uma máquina de 1920, talvez pode ter precisado do serviço do Manfred para consertar ela. Vamos saber quando a gente saber da lista. Ixi, eu tomei assim ainda. Ué, está fazendo uma musiquinha, um barulho? Ué, tem sangue na bonequinha? Que barulho chato, hein? Deve ter acontecido algo com o Manfred, com certeza. Eu não vou nem perguntar. Manfred? Manfred? Manfred! Manfred! Sua chamada está fechada. Você está chegando lá em alguns minutos. Eu preciso saber se você está chegando. Qual é o seu nome, senhor? Olá? Vixe. E agora? Ah, eu deveria encostar nele. Oh, meu Deus. Ele está morto. Oh, meu Deus. E agora? Vou ter que falar com a Lauren para a gente sair daqui. Scott? Scott? Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Você matou ele. Não, não fui eu. O que você está fazendo? Vou chamar a polícia. O assassino já chamou a polícia. Acho que ele quer culpar a gente. A gente tem que sair daqui o mais rápido possível. O que você quer dizer? Não tem nada a ver com a morte dele. A gente estava aqui quando aconteceu. A gente está ficando sem tempo para encontrar um Sean Mars. A última coisa que precisamos são 24 horas numa polícia explicando isso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos sair pelo banheiro. Com a janela precariamente baixa. Vigia a porta da frente. Eu vou livrar a desimpressão digital de tudo que nós tocamos. Vamos trabalhar depressa, por isso você vai chegar. Como é que você vai se livrar dessas coisas? O que você está fazendo, Lauren? Se entrar alguém, vamos ter problema. Você deve de contabilidade o Renfred. Ele devia estar procurando os Greats for Royals. A gente tem que sair daqui rápido. Tá bom, vai. Bom, limpar tudo o que a gente encontrou. Eu relei no telefone. É. Dá, 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 dá. Limpa, 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 limpa. Com certeza você está limpando as impressões, né? Isso. Beleza. Ela mexeu na bonequinha. Eu acho que eu não mexi, mas... Cadê a bonequinha? Aqui. Ah, temos que limpar a boneca. Aí. Você está encostando em mais alguma coisa, hein, Lauren? Eu acho que mais nada. Está faltando só... É, a lupa. E... Nossa! A lupa. W, W, W. O Druk tem três copos. Os caras vão saber que vai ter gente ali. Se ele for inteligente, ele não buscar os copos, né? Eu vou ter que pegar cada um deles. S, S, S. Mas você está segurando com uma mão. Como é que você vai limpar a sua impressão digital? Isso. A garrafa. Mais importante. D, D, D. Eu não sei qual que foi o copo dele. Eu não sei se eu limpo o outro ou não, mas eu vou limpar também. S, 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 S. Isso. Rápido, Lauren. O que a gente pode fazer agora? Sair pelo banheiro. Eu acho que eu limpei tudo que eu peguei. Ah, é a maçaneta. Tem que limpar a maçaneta. Ou não. Scott, você pode ser meu proprietário? A polícia vai estar aqui em qualquer segundo. Eu estou quase terminando. Estou quase terminando. Eu pensei que eu ia sair por aqui. Eu acho que a gente não vai sair por aqui, não. E o Druk eu fui no banheiro. Droga. É isso. Agora sim. Muito bom. Boa. Nossa, eu ia esquecer dessa. Uh. Sorte. Então vamos embora, então. Eu acho que é só isso. Eu não encostei em mais nada. Sair. É isso. É isso. Terminamos. Ele falou das coisas? Uh, sim. Eu acho que sim. Limpei o que eu consegui. Deve ser o suficiente para impedir que encontre a gente. Vamos embora. A sudura é isso, né? Será que ela pegou algum diário para a gente saber? De volta à polícia. Então, você falou que a vítima foi morta enquanto o senhor estava na loja, correto? Sim, ele foi buscar alguma coisa no escritório. Alguns minutos depois, eu entrei para ver se ele estava bem. E foi aí que eu encontrei ele. Você deveria ter chamado a polícia imediatamente, Sr. Shelby. Você deveria ter chamado a polícia imediatamente, Sr. Shelby. Não poupava o trabalho de trazer você até aqui. Olha, a gente não teve nada a ver com o seu homicídio. Só estávamos lá por coincidência. Eu quis poupar as algumas horas, declarando que eu não vi nada para um policial. Detetive, eu não, Sr. Shelby. Não saia da cidade. E se você vier mais alguns outros cadáveres, por favor, lembre-se de avisar a gente, ok? Hum, esse Sr. Shelby é muito estranho. Quando que um detetive privado estaria... Scott Shelby. Scott Shelby. Outra vez em apuros, né? Hora e lugar errado. Já sabe como é que é, né? Não se suje. É, calma. Eu tomo conta disso. É pelos velhos tempos. Obrigado, Carter. Fico te devendo um. Já trabalha em alguma coisa no momento? Ah, eu tenho algumas ideias, mas... Nada de concreto ainda. Bom, se passar da fase das ideias... Você cota tudo, não é? Ah, sim, claro. Ah, esse cara está escondendo alguma coisa de mim. Eu ainda bem, grande força, meu. Onde estamos indo? Onde estamos indo? Estou levando-te para casa. Não, não, não. A gente é parceiro, lembra? A gente tinha um de acordo. Ah, isso não é um jogo. Isso não é um jogo, Laurie. O Manfred foi morto porque sabia a identidade do assassino. Estava a três metros de nós. Não. Não, não posso arriscar que o assassino volte e chegar próximo de você. Eu não sou uma criança. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quero encontrar o assassino do meu filho e não vai me impedir. Chateado. Você vai ser uma boa menina e vai para casa. Eu vou continuar com a minha investigação. Para o carro. Para a porcaria do carro. Não, Lauren. O que você está fazendo? Lauren, maldita. Para a esquerda. Lauren, sai daqui. Para de desviar, caramba. Freia. Sua maluca. Quase matou o Shelby, mano. Se você não vai ajudar a encontrar o cara que matou o meu Johnny, eu vou fazer isso sozinha. A minha voz está muito boa para a Lauren. Lauren, você está na chuva, Lauren. Cadê o seu guarda-chuva? Você é tão idiota. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Essa menina é mais teimoso do que uma mula. Ela vai continuar mesmo sem eu cobrir esse filho. Eu não posso apenas deixar ela assim. Ela faria de tudo para encontrar o assassino do filho. Então, sai do carro, caramba. Isso. Estou remoendo meus pensamentos ali. Vai lá falar com ela. Lauren, vem aqui. O carro está muito perigoso. Está chovendo demais aí fora. Eu estou com saudade deles. Eu tenho tanta saudade dele. Eu faria de tudo para ter ele nos meus braços de novo. Obrigado. Desculpa. Eu não devia ter falado assim com você. É que eu... Não quero arriscar que alguém te machuque. O português ali estava muito esquisito. Não sabia qual que era o que... Para abraçar ela. Então, resolvi só pedir desculpa. Melhor, né? Precisa tocar nas pessoas. Opa. Não! O jogo fechou, meu Deus! Bem na hora do quinta-feira. Espera aí. Vamos voltar lá, gente. Muito bem. Estamos de volta. Eu acho que não deu nenhum problema. Quinta-feira. 11 e 15 da manhã. Precipitação 84 milímetros. Está no mesmo tempo que os dois, né? Cinco minutos só. Ah, ele está indo matar alguém. Caramba, Ethan. O que você está fazendo, cara? Sim? O que você quer? Ah, foda-se. Eu já vi mil vezes que eu não quero drogados na minha porta. Ei, calma, cara. Calma. Fica tranquilo aí. O que você quer? O que? Droga? Dinheiro? Diz o que você quer. A gente faz algum acordo, ué. Ah, eu vou jogar seu filho da puta. Ah, meu Deus. Você veio na minha casa roubar a minha coisa. Filho da puta. A esquerda. Nossa, meu Deus do céu. Ethan, cuidado. Ése. Pode ficar quieto. Caramba. Ai. Meu Deus do céu, gente. Não tem onde esconder seu drogado de merda. Vai, Ethan. Ei. Uhul. Você queria atirar no cara já. Ai. Uhul. Caramba, Ethan. Ei. Uhul. Meu Deus do céu. Para baixo. Derruba os livros. Isso. Tô com o lado certo. Uhul. Caramba. Gente, eu não tô nem conseguindo fazer nada aqui. Ah. Eu tô travado, mano. Se eu tomar o tiro agora. Uhul. Acabou suas balas, cara. É. Só sobrou as minhas agora. Deita no chão. Pera aí, cara. Eu te dou tudo o que você quiser. Eu tenho droga. Tenho dinheiro. Quer levar droga? Quer droga? Por favor. Não me mata. Eu tenho filhos. Tenho filhos. São as meninas, tá vendo? Essa aqui é a Sarah. E a pequena é a Cindy. Por favor, cara. Eu quero vê-las outra vez. Por favor. Por favor, não atire. Ah, cara. Acho que não compensa matar, não. Eu também sou um pai. Mas não sou assassino. O carinho só dormiu, só. Ah. Ah, eu... Nem me senti bem se eu matasse o cara, não. É. Ganhei uma conquista ali. Eu não sou assassino. Eu não ia ficar legal, não. Quinta-feira, 1h32 da tarde. Precipitação 85mm. Eu tenho a sua informação. Mad, aqui é o Sam. Tenho a informação que você estava procurando. O dono do apartamento da Marble Street é um tal de Adrian Becker. Ele é um ex-região. Vendia drogas pelos caras da rua. Fez uma fortuna comprando um monte de tratamento a barato. Incluindo o do Marble Street. Apartamento barato. Depois de ser pego, ele ficou uns meses na prisão. E tiraram a licença dele de médico. Interessante. Obrigado pela informação, Sam. Fico te devendo uma. Ei, Mad. Toma cuidado, beleza? Tô indo nessa. Depois a gente fala. Uh. Tá todo mundo investigando o que quiser aqui, né? Apartamento do... O dono do apartamento do... Onde o Fita cortou... Ethan cortou seu dedo, eu moro aqui. É tudo que eu tenho. Será que ele mora nessa casa? Tem bom. Oi. Eu estava contada que você poderia ter Betropin. Você teria Betropin sem receita? Desculpa. Você foi mal informada. Não. Droga. E agora? Eu não consegui empurrar pra frente, gente. Eu preciso muito da sua ajuda. Eu posso pagar. Eu posso pagar. É claro. Por que você não disse logo? Entra aí, por favor. Eu vou vender droga pra você, sim. Parece o carinha do Ruslan. Você está procurando por Betropin, meu querido? Está com problema de dormir? Quanto você precisa? Sei lá. Umas três ou quatro caixas? Bom, isso não deve ser nenhum problema. Você quer uma bebida? Eu vou tomar alguma coisa agora. Ah, não. Não, obrigado. Não, obrigado. O álcool ajuda a suavizar os comprimidos, né? Bom, de qualquer modo, a gente poderia fazer um brinde pro nosso primeiro negócio. Esse cara está insistindo muito em tomar alguma coisa, hein? Ele vai adulterar o bagulho. Olha lá. Será que tem alguma coisa aí? Eu não sei. Não quero ver você por aqui, senhorita. Quem falou pra você de mim? Inventar. Conheci um cara numa festa, apareceu com um Betropin, e me disse que foi você. Você pode arranjar outros tipos de medicamentos? Tudo tem um preço, minha querida. Então, e você? Você tem um preço? Não, não estou à venda. Eu ouvi que você tem alguns apartamentos pra alugar. Estou procurando. Eu estou procurando alguma coisa. Desculpa, querido. Esses são todos ocupados. Que pena. Prova alguma coisa na zona da Marble Street. Ele tomou. Será que ele colocou alguma coisa na nossa bebida? Você não vai beber? Não, eu não estou com muita sede. Vai saber o que você colocou aí, hein, velho. É, estou à hora. Vou buscar a sua receita. É só um momento. Espera aqui. Eu posso trocar o coisinho dele. Esse cara está me dando arrepio. Melhor dar uma olhada em volta pra ver se eu encontro alguma coisa. Eu ia trocar um negócio pra poder. O doutor parece se interessar por propriedades, entre outras coisas. Ai, eu abri rápido. Droga. Não, caramba. Não, não, não. Nossa, que hora que o cara vai voltar? Tem que ir na escrivaninha. Vai ter algum segredo aqui. Paco. Blue Lagoon. Beleza. Andei pra algum lugar aqui. Ai. Nossa, que hora que o cara vai voltar? Bata cirúrgicas? Ah, não tinha deixado de operar? Deve ter alguma nostalgia estranha pelo passado. Vamos abrir devagar agora. Ok. Caramba, cara. Fica andando na casa do cara assim é difícil, hein? Que é o banheiro. Banheiro ninguém vai desconfiar que eu estou no banheiro. Então, beleza. Vamos dar uma olhadinha. Não tem nada por aqui, não. Não tem nada por aqui, não. Cadeira pichada, acho. Devagar. Pelo menos ele reformou um dado de equipamento. Tem alguns comprimidos pra fazer deitar um exército. Eu acho que eu consegui a pista certa, pelo menos, né, gente? Aqui em alguma lista de coisas que ele estava vendo. Não. Era pra dizer que não quer isso pro lado certo. Deixa eu dar uma olhadinha. Beleza. Acho que não tem nada de interessante ali. Será que eu vou embora? Não, eu tenho que fingir que eu peguei o negócio, né? É, eu acho que é só isso. Será que eu vou embora? Ele tá indo lá pra frente só, né? E agora? Ai! Que susto! Criatura abelhuda. Vamos nos divertir, nós dois. Minha querida. Minha querida, eu prometo. Meu Deus! Meu Deus, eu deveria ter ido embora, gente! Que droga! Ai, fui muito curioso, né? Vixe! Ah, fala olá pro Mateu. Ele veio aqui querendo fazer algumas perguntas. Mas outro espião da porcaria do governo. Então, você está interessado no meu apartamento do Marble Street? Eu aluguei pro meu amigo Paco. Se quer saber, eu não faço ideia do que ele foi lá fiz. Talvez isso é onde ele fornica com suas dançarinas da Blue Lagoon. Para ser honesto, eu não ligo uma merda. Só assim que ele pede com seus amigos. Ele pode fazer o que ele gosta. Caramba! Chega da conversa fiada. O que eu posso fazer? Eu tenho saudade das cirurgias. Eu tenho saudade das cirurgias, então eu tento qualquer coisa pra... Particar, Midas! Não tenho os instrumentos aqui, por isso tive que fazer o que está na mão. Eu espero que você não deixe isso. Eu vou ficar gritando. Espero que não me odeie por causa disso. Caramba! Não dê-lo. Isso pode ser... Isso é capaz... Vai doer um pouquinho, não? Cara, o que eu posso fazer? Só gritar? Não, droga! Que maldito! Não posso fazer nada. Não, droga! Não perca, não é? Já percebeu, toda vez que a gente começa a fazer alguma coisa caseira, alguém aparece ligando. E aí, eu desculpe a nossa visita e volto já. Não se mexa, eu não vou demorar. Eu posso tentar puxar o negócio. Olá senhor, eu vim trazer a forma da Palavra do Senhor dessas Bíblias Madinthes. Eu não acredito que a palavra do Senhor não tem importância. Eu não acredito que a palavra do Senhor não tem importância. Eu não acredito que a palavra do Senhor não tem importância. Eu não acredito que a palavra do Senhor não tem importância. Eu não acredito que a palavra do Senhor não tem importância. Eu não acredito que a palavra do Senhor não tem importância. Ai, não. E agora? Filha da... Olha que maldito. Na cabeça dele, Madison. Madison, acorda. Ah, Madison não tá dormindo, por favor. Não. Aí, filha da puta. Toma, maldito. É desgraçado. Isso aí. Caramba, gente. O que é esse cara? Garota esperta e rainha das cordas. Eu ganhei as conquistas. Vai ser só meia hora de episódio ainda, hein, gente? Quinta-feira, duas e dezoito. Oitenta e sete milímetros de precipitação. Nossa, o cara pode ir muito bem ser um assassino. Cara, maluco. Era um assassino já, né? Ai. Ok, tamo no local. Tá aberto. Tem algum negócio pra quebrar lixo lá? Ei, o que você tá fazendo aí, cara? Eu sou o Norman Jayden, do FBI. Podemos falar um pouquinho? Sim. Eu sei. Eu tô procurando o dono de um Chevrolet Madri Bua de 83. Eu não sabia. Não sei como é que o carro chegou aqui, ou se você roubou ou não. Só quero saber quem comprou esse carro. Desculpa, meu. Eu não sei nada. Eu tenho uma memória muito ruim pra nomes. Talvez eu possa te ajudar a lembrar. Se descobrimos que você vendeu o carro pro cara que nós estamos procurando, você vai passar um bom tempo lá dentro, Jack. Essa conversa de merda é pra me assustar? Eu nunca vi a porcaria do carro. Então, vaza daqui. É, ele ganhou de cena. Vamos dar uma olhadinha pra ver se é isso ou não. Opa. Já tem coisa aqui, já. Pessoa armada. Perigosa e roubando carros. Vendendo carros roubados. Oh, as coisas de pneu. Também 42. Deve ser de algum visitante. Aqui, ó. Marca de pneu de carro. Será que é? Mesma marca de pneu do carro que eu tô procurando. Será que o carro do assassino esteve aqui? Será que o carro do assassino esteve aqui? Tem alguma coisa pra cá? Ih, mais marca de carro. Cara, não posso ficar investigando tanto assim, mas... Hum, não é do carro que eu tô procurando. Então é esse carro que tá... Escondido ali. Tamanho 44. Deve ser o tamanho do Mag Jack. Mag Jack. Ué, como que seria o carro Maribu, então? Impressão digital. Opa. Não, eu voltei pra trás, caramba. Eu cliquei errado. É das ferramentas só. Era pra cima, não pra baixo. É, nossa, ele voltou lá pra trás. Era aqui que eu queria ver. Comentário IRM. Vestígio de pólen de orquídea no ar no interior da garagem. Eita! Será que o Mag Jack tá fazendo isso? Opa. Continua sendo as marcas do pneu. Probabilidade 96%. É, parece que tá nessa direção. Talvez existia o carro aqui no fundo, né? Ah, ele tava aqui, ó. A marca dele em volta. Esse de tinta azul. Mesmo tipo de pneu. Não tem dúvida. O carro do assassino tava aqui. Ele repintou o carro pra azul. Olha os traços de pólen. O Jackson Neville, conhecido como Mag Jack. Ainda é a marca dele, ainda. Impressão digital. Ah. É. Não deixou nada em outro carro, não? Parece que não. Tem algo por aqui. Bom, a gente vê uma tipo de casinha ali, né? Acho que ele não vai ficar bravo se eu entrar aqui sem ele saber, né? O cara vai acabar me matando, né? Opa. Apareceu algo aqui. Mais impressão digital dele. Será que o outro não tomou nada? Suas garrafinhas de café. Eu acho que só tem coisa dele aqui, né? É, ó. Um pôster. Merry Christmas. Bom, beleza. Eu acho que não tem mais nada. O cara definitivamente veio aqui. Talvez eu tenha ficado fora do local. Não é o carro certo. Não é o carro certo. É, a gente achou já. Pelo menos. Sabe que o tamanho do cara é... O tamanho do pé do cara é 42. Isso, quanta pista. Opa. Alguma coisa aqui. Rapaz, melhor você sair daí, hein? Um dos seus amigos da polícia fez perguntas demais. Eu tive que calar a boca dele. Eu nem tinha pegado a arma. Ah, eu tenho uma arma na caixa. Coloca o seu mal na cabeça. Não tenho pra brincar com você. Vou tirar você... Vou tirar você da área e acabar com você. Vixe. Meu Deus do céu. Outra luta, gente. Eu não vou conseguir. Caramba, Mad Jack. Eu acho que ele não é assassino. Ai. Direita. De... Meu Deus do céu, gente. Tá muito rápido. Pra cima. Dá... Uh. Jaden, você consegue, cara. Vamos lá. Vai, Norman. Vai. Pra baixo. Isso. Nossa. Dê, 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 dê. Levanta, levanta, levanta. Vai, vai, vai. Mirou. É, agora acabou. Acabou a coragem, né? Para de bagunça. Você vai me falar tudo sobre o carro do carro azul. Vai se ferrar, cara. Segunda oportunidade. Última chance, Jack. Última chance, Jack. Não dificulta as coisas. O que você vai fazer? Você não tem ouro de assassino. Então, vai fazer o quê? Vai me algemar? Impressiona. Caramba, você tá maluco, mano? Ah, que droga, Jack. Ah, que droga, Jack. Não é nada demais. É apenas legítima defesa. Página 1 do manual de polícia. Matar ou ser morto. Caramba. Oh, calma aí, cara. Já chega. Comecei a lembrar de algumas coisas. Calma aí, cara. Calma aí, eu conto a história. Olha, eu não sei nada sobre o cara. Ele quis que eu me livrasse da merda do carro. E que ele dasse um novo com um paca falsa. Ele me pagou dinheiro e eu não perguntei nada. Diz que eu devia levar pra um tipo de paco na Blue Lagoon quando o carro estivesse pronto. É tudo que eu sei. Vamos continuar essa conversa lá na polícia. Está preso. Tem direito de permanecer em silêncio. Ah, não. Não, não. Agora não. O bagulho tá dando pau. Merda. Agora não. O que você dizer pode e será. Ei, parece que você está com problema, cara. Vixe. Segura. Não, você vai ter que tomar droga. Ai, não. Apertei. Ah, que droga. E agora eles deixam entrar drogado, não é, filho? Deus abençoe a América. Ai. Agora eu vou lhe dar uma ajudinha com o problema da droga. É, senhor, certinho. Para sempre. Eu apertei A sem querer, galera. Não apertei o quê? Pelo menos a gente não usou droga, né? Vixe, ele vai amassar o carro. Meu Deus, e agora? Eu deveria tentar abrir o porta-luvas. Eu deveria tentar abrir o porta-luvas. Então, abre. Nossa, ligou o rádio. Aí, arma. Nossa. É muita sorte. Ai. A arma está vindo. Ih. Pega. O que você vai fazer? Vai atirar nele? Ela vai atirar na... Nossa. Você vai atirar no negócio, vai acertar no si mesmo. Ih. Isso. Pula fora do carro. Caramba, eu estou quase caindo no bagulho. Eu não vou conseguir, não. Eu consegui. Para cima. Meu Deus. Vai, Norman. Vai, vai, vai. Caramba. Eu pensei que ele tinha morrido, mano. Dê, 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 dê. Vai, Norman. Você consegue, mano. Pula fora. Para cima. Isso. Nossa. Quase. O bom é que ele acha que eu estou morto. Se eu estou com arma. Estou. Ai, não tem ninguém lá dentro? Vixe. Caramba. Filha da mãe. Ah. Vai, Norman. Dê. Vai, mano. Dá um tiro nele. Ai. Para cima, não. Eu errei. Droga. É muito difícil. Esquerda. Isso. S. Não, apertei errado. Caramba. W, 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 W. Vai, mano. Eu não consigo fazer o negócio, mano. Para a direita. Na cabeça. Para a esquerda. Para baixo. Nossa, Norman. Taca as coisas nele. Isso. Caramba. Não faz isso, mano. Você está muito noob. Isso. Caramba. O cara é muito forte. Soca na cara. Dê. Para cima. Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe. Isso. Eu acho que eu consegui. Caramba. Dê, 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 dê na cabeça dele. Vai, vai, vai. Caramba. Muito boa. Filha da p... Nossa. Vai dar golpe de... Sumou no bagulho. Eita. Ai, caramba. É enorme. Ele sobrevive, mano. Está indo mó bem. Isso. Soca na cara dele. Filha da mãe. W, W, W. Vai, 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 vai. Por favor. Isso. S. Caramba, que luta difícil, mano. S. Ah. S. W, W, W. Meu Deus do céu. Não, eu vou cair no meio do negócio. Vai, 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 vai. Vai, joga ele ali. Não, eu. O cara. Aí, pegou. Se ferrou. Já era. Uh. Fuf. Caramba, meu Deus do céu, gente. Tá muito... Já é muita ação, já. Olha. Minha mão... Acho que dá pra ver o quanto ele suado aqui tá. Caramba. Tchau, tchau, Mad Jack. Consegui a nossa conquista ali. Uh. Quinta-feira. Quatro e... Ah. Isso fica para o próximo episódio. Como é que é? Vocês curtiram o episódio de hoje? Caramba, cara. Quanta... Quanta gente maluca da cabeça. Certo? Bom que nós não usamos droga. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação da série também no canal. E eu vejo vocês no próximo episódio de Heavy Rain. Certinho? Falou, galera. Valeu. Tchau, tchau.